Henrique e Juliano desabafam em seu primeiro show Cabaré é confirmado sem Eduardo Costa E Gustavo Lima faz os fãs suspirarem no palco Gira a vinheta, é o Giro Sertanejo Roda a vinheta aí, opa A outra é bonita, bom, eu sou a Mulher do Peito E eu sou a Juliana Você está aqui no Canal TV, né? É o Sertanejo, o canal mais Sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz Vamos atingir 2 mil likes neste vídeo Vídeo muito massa, com 3 artistas que a gente gosta demais Antes de tudo, já vai se inscrevendo no canal também Pra você receber novidades aqui do canal Em breve, muitas novidades aqui pra vocês E segue a gente lá no Instagram Vamos atingir 100 mil seguidores lá A gente sempre posta muitas notícias em primeira mão por lá Então corre lá, tá passando por aqui Antes do nosso dia, a gente tem uma indicação pra vocês A dupla Jimmy Dennis lançou uma música assim Que grudou na minha cabeça Vai voltar pra casa sozinha É uma indicação minha e do Miller aqui Vão lá no link que já está aqui na descrição E falam que veio pelo TV, meu sertanejo Gente, é uma música que grudou na minha cabeça Eu gostei bastante, bem comercial Moda boa demais, comercial Tirar o chapéu aí pro Jimmy Dennis Colocar aqui um trechinho do clipe Pra vocês conferirem Irem lá no canal do Jimmy Dennis Comentar, curtir, se inscrever no canal deles Confere aí Você vai beijar Vai tentar gostar E quando lembrar Que ainda é minha Vai voltar pra cá Outros shows estão voltando Como vocês estão acompanhando aí Principalmente no Instagram Todos os artistas estão postando, né? Este retorno Pós-pandemia A pandemia não acabou Mas agora os eventos já estão acontecendo, né, Juliana? É isso aí, né? A galera toda vacinada Então tem ali uma segurança a mais De fazer um evento maior O evento aceito pela sociedade Porque antes tava tendo uns clandestinos O povo tava tacando o pau Enfim, agora tá tudo certinho Exatamente E aí a dupla Henrique e Juliano Que durante a pandemia Só fizeram uma live, né? Deixou as pessoas com aquela vontade Ter mais conteúdos Mais lives Mais músicas inéditas De Henrique e Juliano Já que eles estouraram, né? Um DVD Ao vivo em São Paulo Ter liberdade provisória Briga foi Briga feia Volta por baixo Diversas músicas acabaram fazendo sucesso Durante a pandemia E eles acabaram não aproveitando muito Podemos dizer, né? Este sucesso deste DVD, né? De ver as pessoas cantando no show E tudo mais É, exatamente Também não tentaram forçar Nenhum conteúdo na mídia Nenhum conteúdo nas redes sociais Eles fizeram uma live, né? Não foram aqueles artistas Que fecharam com vários patrocinadores Foi uma live Henrique e Juliano mesmo Não foi uma live patrocinada É... Contratada por alguma grande empresa E tudo mais Até esse momento De reclusão deles A gente sentiu que eles cresceram muito É... Tanto em separar o repertório Que foi um repertório muito bem feito, né? Verdade Quanto na aparência deles O Henrique mesmo Separou aí esse período Mais de isolamento, né? Um período que eles foram forçados A ficar em casa Pra ficar perto da família É... Os dois tiveram mais um filho Ele emagreceu O Henrique Tá bom Com autoestima assim No alto Então a gente consegue perceber A evolução da dupla Que nem sempre a evolução é postada, né? Gente A gente vê os resultados depois Então eles passaram por um período Acho que de muito progresso pessoal também Perfeito o que você disse E relembrou, né? Um ponto que às vezes as pessoas Não conseguem ter essa perspectiva Então a gente foi legal o que você falou E já falando sobre as voltas dos shows, né? O primeiro show de Henrique e Juliana Aconteceu em Caco Eles acabaram fazendo o primeiro show em Cacoal Estava lotado ali, né? E o Henrique acabou fazendo um desabafo Sobre a música Liberdade Provisória E eu vou colocar aqui pra vocês O que ele acabou comentando Confere aí Se tratando de 2020 2020 foi o ano que a gente ficou Só ouvindo Só ouvindo Só ouvindo Mas no final de 2019 Especificamente em novembro de 2019 Do dia 19 A gente gravou um DVD em São Paulo E era um DVD que a gente Que a gente rodaria 2020 Uma parte de 2021 Cantando as músicas desse disco E infelizmente a gente não pôde fazer isso É... Hoje tá sendo o primeiro show Como eu falei pra vocês Depois de um ano e sete meses Parado Feliz de poder começar aqui A Rondona Feliz de poder começar aqui Muito atual com vocês Você vendo esse carinho Essa energia Foda do jeito que ele tá Muito obrigado E a música... Essa música tocou pra caramba Tanto no final de 2019 Como no ano de 2020 Também Tocou pra caramba Infelizmente Ela não foi opremiada Nesses prêmios que dão aí Né, Mane? Mas o maior prêmio de todos É ouvir essa música Na voz de vocês É isso aí gente Lembrando que Liberdade Provisória Foi uma música assim Muito boa Uma música sertaneja Com zero de pisadinha Zero de forró O que um desmerece As outras que tem Mas é uma música totalmente Da... Da identidade dos meninos Estourou Porém Né, na parte de premiação Por Henrique e Juliano Não ser uma dupla Que tá sempre na mídia Tá sempre se forçando ali É uma música Que não recebeu As premiações que merecia Comenta aí abaixo O que vocês acharam Sobre esse fato E bora pra próxima notícia É isso aí gente O projeto Que tomou o coração De muita gente Que virou uma polêmica Durante a pandemia Ele mesmo O Cabaré Que hoje né É um dos projetos Mais assim Ovacionados do sertanejo Pra quem gosta Do puro sertanejo Gosta muito Do projeto Cabaré Eles que... Esse projeto Teve várias lives né Algumas bem polêmicas Porque antes né Da polêmica principal O projeto Cabaré Era Leonardo Eduardo e Eduardo Costa Mas aconteceu uma live Que teve alguns comentários Do cantor Eduardo Costa Surgiu uma polêmica gigante Nas redes sociais E depois E depois Pouco tempo depois Eduardo Costa Saiu da talismã Acabou acarretando Tudo esse... Só levou pra mudança Do Cabaré Do Cabaré Que é um projeto É legal salientar Que é um projeto Idealizado Pelo Eduardo Costa Criado da cabeça Do Eduardo Costa Porque a gente não sabe Se é isso mesmo Mas pelo que o Eduardo Costa Fica tão chateado Com isso E tão sentido A gente sabe Que né Ele tá falando 100% a verdade Ele que idealizou Ele criou o projeto E ele acabou né Infelizmente Não registrando Não fazendo a patente Aqueles registros Que acontecem A talismã Acabou fazendo né Os empresários ali Junto com o Leonardo Deixando Essa parte De registro Do projeto Cabaré Sem o Eduardo Costa E o que aconteceu Foi que Depois de todas Essas polêmicas Ele saiu Do escritório Talismã O Eduardo Costa Foi retirado Excluído Podendo se dizer Do projeto Cabaré E substituído Pela dupla Bruno e Marrone Aconteceu Esse fato Que o mercado Estava comentando Mas não tinha Nada certo né E o Bruno Da dupla Bruno e Marrone Ele acabou Comentando né Em uma entrevista Para o programa O melhor da tarde Da Band Ele acabou falando Que sim O projeto Cabaré Ele já tem 82 shows Vendidos Para 2022 Na estrutura De Leonardo E Bruno e Marrone Então confirmado Que o Eduardo Costa Está fora do projeto É gente Isso é um motivo De muita revolta Dos fãs O Eduardo Costa Mesmo com todo O jeito dele Aquela personalidade forte Era o que cativava Os fãs Né Era uma união Também muito boa Leonardo e Eduardo Costa Para quem gosta Desse estilo de sertanejo O sertanejo As piadas Os comentários Tem gente que curte Muito E a ideia Projeto Cabaré Leva muito para isso De ter piadas No show De ter aquela resenha Eu que não escuto muito Eduardo Costa Não escuto muito Leonardo e Leonardo Eu escuto mais Na época do Leonardo E Leonardo Mas eu penso em Cabaré Eu já vi a imagem Dos dois juntos Então assim Vai ser bem complicado Eu acho que Para o Bruno e Marrone Superar Não superar o Eduardo Costa Mas cativar os fãs Para o projeto Eles são ícones Mas ter essa Posição De substituir Alguém Que já era amado Do projeto Não sei Pode ser complicado Ou pode ser muito fácil Também Vamos descobrir em 2022 Comenta aí abaixo Se você gostou Dessa troca Eduardo Costa E Bruno Marrone Já indo para a próxima notícia Gustavo Lima Levou o público A loucura Por que que aconteceu Turma O Gustavo Ele foi fazer Um show Na Expo Morrinhos Morrinhos Para quem não sabe Fica no Goiás Próximo ali A Goiânia E tudo mais Tinha mais de 10 mil pessoas E no final do show O Gustavo Lima Que está bem no shape Quis mostrar o shape Para a galera Jogou o shape Para a galera E isso repercutiu Todo mundo acabou Compartilhando Comentando sobre Confere Esse momento Um momento Striptease Não é mesmo Acho que os canções Mas eles querem matar A mulherada Cois do Henrique Cantando Chega e senta Lá Que a mulher Ficou tudo doida Agora veio o Gustavo Lima Que o Gustavo Lima Ele estava muito Naquela vibe de sexy Mas homem de família Aí agora Ele está tipo Sexy mesmo Tipo Está mostrando Para que veio Está tipo Imperadorzão Está mostrando o shape Porque a mulherada gosta O Gustavo Lima Ele sabe O que vocês acharam Vocês acharam Que o shape dele está bom Comenta aí Que a gente quer saber Então é isso As notícias de hoje Foram essas Amanhã a gente volta Com um vídeo novo Tchau Obrigado Apertando o botãozinho No gostei aí Comenta E fumo Tchau